É isso aí galera, iHerb e VitaCoste, para mim hoje mais uma encomenda Price Angels Hoje dia 3 do 7 de 2012, uma encomenda Price Angels E está chegando tudo aí pessoal, vocês que estão com encomendas aí de muito tempo, está chegando Está aí o código de rastreio, para vocês verem O outro, a data de envio foi 9 do 5 E a data de chegada 3 do 12 É isso aí, galerinha Mas aí as encomendas estão chegando, para o pessoal aí não ficar preocupado O pessoal não ficar preocupado É isso aí galera, 9 do 5 de 2012 Aí a data de envio Eu não fico preocupado porque as encomendas estão sendo liberadas aí A toca de caixa pela alfândega, sendo já indirecionado pelos correios Isso é um fato visível porque eu até, quando eu fui buscar duas hoje nos correios Essa aqui foi entregue e hoje eu fui buscar duas A moça lá, a atendente falou que não aguentava mais ver A quantidade de encomendas aí Que está chegando aí, para eles entregar a encomenda internacional Realmente, está sendo liberada aí muitas encomendas Você aí pode ficar tranquilo, despreocupado Que a sua encomenda logo logo vai dar como conferida E vai ser enviado para você ou tributado Nesse caso aqui eu não fui tributado Uma encomenda para exegios É uma faca Isso aqui é uma faca Vamos ver como foi a embalagem deles aqui Na machadinha estava envolto com um papel Naquele papel Eu esqueço o nome daquele papel lá E aí, essa aqui eu não sei como que vai estar Vamos ver então É isso aí galera Mais uma encomenda para esse angel Esse vídeo aqui é um vídeo de número 100 Número 100 Meu Não é o número 100 de unboxing Esse aqui é o número 99 Unbox O número 100 O número 100 de unboxing vai ser o próximo Mas é o vídeo de número 100 meu Tá? O unboxing número 100 vai ser o próximo Esse aqui é o número 99 Porque tem um vídeo aí que eu fiz O primeiro vídeo aí Da época que eu tirei carteira de moto Fiz uma gravaçãozinha boba lá Mas então é isso aí Então vamos lá Vamos abrir aqui essa encomenda Vamos ver como chegou Pessoal, postem seus vídeos Postem seus vídeos No YouTube É, realmente papel alumínio novamente aí É... Mas deixaram no formato de uma faca aqui, né Eu não sei como é que funciona Papel alumínio eu acho que eu creio que é problema com a fânica Mas eu não solicitei Tá aí Envolto em papel alumínio Comprei essa Peixeira, vamos dizer assim Tá? Faça o seu vídeo Você vai estar tendo o seu Dinheiro de volta aí Tá? Você vai estar pegando o seu dinheiro Uma parte dele, tá? Não é 100% Não é totalmente o dinheiro totalmente de volta Assim que você vai ganhar Mas pelo menos uma parte dele Tá aqui Vamos ver a qualidade Isso aqui Bom, aqui fora Parece ser de muita qualidade É uma faca simples Muito bonita Tá aqui Em aço inoxidável Vamos ver aqui melhor Vamos ver se a câmera consegue focalizar Ela não tá conseguindo focalizar Tá aí, ó Certo bem chegar próximo demais Assim Uma faca Às vezes aí eu saio Vou dar minhas aventuras Fazer minhas aventuras aí E a gente precisa ter Um cabo assim É, eu não gostei muito desse cabo aqui Mas Mas boa, 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 boa Uma faca bem baratinha Eu usei os créditos dos vídeos que eu faço Isso que eu estava falando pra vocês Pra vocês estar Pra vocês fazerem o seu O seu, o seu, o seu vídeo aí E colocar No Youtube Que a Price Angels lá no No Mas a lâmina é linda Linda a lâmina Só o cabo que eu não gostei muito Dessa cor Mas Muito bem acabado Muito bem acabado Tá aí Mais um produto Price Angels aí Adoro esse site Site como a Buy in Coins A Buy in Coins tem um diferencial Que tira foto E a Price Angels te dá recompensas aí Então é isso aí Pessoal do meu grupo Entra no nosso grupo Facebook E E do Orkut também Pra você Estar Pra você tirar todas as dúvidas Que são pertinentes A importação Nós estamos lá Para fazer isso Não sei se isso aqui é couro Não é couro Não é couro Tá É simples É simples Pelo preço Muito barato A outra marchadinha que eu acabei de fazer Ela é realmente É um preço bem maior E muito boa qualidade Então é isso aí A sua importação A sua importação Tranquilo Sem problemas Por exemplo Por exemplo eu seleciono Pode Pode ver aí Então é isso aí galera É um vídeo de número 100 É isso aí Price Angels Pra vocês aí Estarem adquirindo aí Os seus produtos Para adquirir os seus produtos Olha aí Realmente dá medo Ela é pesada Muito bom Produto Ótimo Eu só não gostei Do couro do cabo Mas Muito bom Sim Muito bom Muito bem acabado Valeu Valeu mesmo Não paguei nada Isso aqui foi Brinde da Price Angels Por causa dos outros vídeos Não paguei absolutamente nada Por essa faca Então é isso aí Galerinha iHerb Vitacoche Nota 10 Valeu